E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez eu vi uma notícia interessante que fala do WhatsApp seguindo um pouco do que o Telegram traz e vai ganhar prévias de links com imagens maiores. Assim, as pessoas vão ter possibilidade de pré-visualizar um pouco do que o site tem. Com isso, quem está utilizando o WhatsApp Beta provavelmente deve estar chegando as atualizações aos poucos. A pessoa vai ter o link ampliado na pré-visualização. Na hora que você mandar ali no chat, na conversa, os usuários conseguirão ver uma imagem que se destaque mais. E de acordo com a Wabeta Info, os usuários da versão beta do aplicativo já podem contar com essa novidade. Tanto no Android quanto no iPhone. E toda essa mudança começou na terça-feira. E a pré-visualização de links ganhou mais espaço adotando uma estética mais parecida com a que tem o Telegram nesse momento. E isso é muito bacana, já que possibilita se alguém mandar um link pra você, você já conseguir saber mais ou menos o que é antes mesmo de acessar o site. E com essa mudança, as atualizações ficarão de uma forma mais acessível. Onde o título está sendo mais destacado, como acontecia antes. Mas a descrição deixou de ser cortada, caso o texto ultrapasse uma pequena quantidade do que é permitido. Assim, a imagem do conteúdo também ficou maior. E agora fica posicionada na parte superior da mensagem. Fica ali em destaque. Então, pessoal, é algo bem simples, mas pra quem já recebe um link e quer olhar, quer saber o que é. E às vezes fica com dúvidas se clica ou não clica. Tendo uma imagem, tendo uma possibilidade. Às vezes, destacando aquilo ali, a pessoa toma decisão se precisa realmente clicar e entrar no site que foi enviado. Evitando também todo tipo de link que os amigos mandam. Às vezes eles recebem algumas coisas que não são idôneas e acabam mandando e compartilhando pra todo mundo. Dessa maneira vai possibilitar muito a possibilidade que não tenha necessidade de ficar clicando em todos os links que aparecerem pela frente. Então, pessoal, é algo simples, mas espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E assim que tiver saindo algumas coisas pra mim, eu vou trazendo pra vocês. Valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!